10 processos 48.500, 16.01.2011.96, 4993.2011.45 e 4994.2011.90 Autorização para a companhia hidrelétrica de São Francisco e implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade bem como estabelecimento dos valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida no valor de 7.031.660,36 reais De retorno lá, doutor Julio Cuido Fred, pede desculpa, mas tem como chamar no final da reunião?